5 minutos com Deus à mesa, estamos na hora da refeição, muitos já tomaram a refeição, outros já vão tomar, ou nós estamos tomando. Momento da refeição, momento de Deus, momento em que nós nos lembramos que Deus criou tudo para nós, colocou à nossa disposição, nos deu a força do trabalho para que assim possamos obter o necessário para viver. Deus abençoe você, meu caro irmão, minha cara irmã, eu quero dar uma benção especial para as crianças neste dia, as crianças na hora da refeição, as crianças, elas no momento da refeição se reúnem, às vezes é a mamãe que prepara a comida para eles, o papai, outras pessoas que prepara a comida para as crianças. É muito importante papai e mamãe ensinar as crianças a proceder bem na mesa. Até regras de educação fazem parte, parte da nossa existência e da existência com filhos de Deus. Os filhos de Deus são educados, se respeitam, não brigam, não desperdiçam, não jogam fora, não comem mais do que precisam e nem deixam de comer o necessário. Isso é bom ensinar as crianças. É bom ensinar as crianças também a rezar na hora da refeição, porque devemos sempre agradecer a Deus. É um momento tão sagrado, o da refeição. Eu quero continuar a rezar aqui o cântico de Daniel que começamos ontem e eu quero prosseguir na sua oração hoje. E você me acompanhe aí, fazendo o que estiver fazendo, não pare, mas acompanhe com a sua mente a oração que um dia o profeta Daniel rezou. A igreja continua rezando com ele, vamos nós rezar com ele, olhando para a natureza e dando graças a Deus, bendizendo a Deus por tudo que ele nos dá. E são coisas bonitas, a natureza, as colinas, as árvores, a chuva, até as feras, até os animais. Tudo é beleza que Deus criou para o homem. Reze comigo. Filhos de Israel, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor, servos do Senhor, bendizei o Senhor. Almas dos justos, bendizei o Senhor, santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovens, Misael, Ananias e Azarias, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Ó Deus Todo-Poderoso, escutai os nossos pedidos e os nossos louvores. Eu agora quero benzer a água para que você possa tomar esta água, possa aspergir, quem sabe as suas coisas, as suas plantas, a sua casa. Um doente pode colocar um pouco de água na sua testa, lembrando do momento do seu batismo. No batismo nós somos mergulhados na água de Cristo e renascemos para uma vida nova. Que esta água que eu vou benzer agora, sirva para você receber no seu coração a bênção de Deus, bem-fazeja, que sacia a nossa alma. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Dignai-vos, Deus Todo-Poderoso, lançar a vossa bênção. Sobre esta água, criatura vossa, que será aspergida sobre nós e sobre nossas coisas, recordando a água do batismo. Dá-lhe a propriedade da saúde, da bênção que vem de vós, da paz que é parte do vosso coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permite.